Poema do Cume No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce, o barro no cume escorre, o mato no cume cresce. Quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia.